Céu, Park Do-jin. O céu vem até a mim, lusco-fusco. Vem de longe. O céu, o céu que vem de longe é azul como lago. No céu azul como lago, mergulho. De corpo inteiro, mergulho. Permiando, permeando o peito, vem o céu. O alento perfumado do céu. O sol quente. Lava a garganta no sol de outono e bebo o céu. De sede sem fim, bebo sem parar. De céu bebido, amadureço. O coração amadurece que nem macieira. Céu, Park Do-jin. Céu, Park Do-jin. Foi poeta e professor de literatura. Na renomada Universidade Yonsei. Na década de 40, ainda durante a ocupação japonesa, integrou um movimento poético chamado Corsa Jovem, voltado principalmente para a paisagem nativa da Coreia. Assim, montanhas, árvores, mar e sol eram os personagens principais de sua fase inicial, como poeta, em que cantava a natureza como salvação da humanidade corrompida. Neste poema, de pura sinestesia de sensações, o poeta mira o céu de outono coreano, quando dizem que o céu é mais alto. Nesse céu azul, límpido e puro, o poeta se deixa fundir, tornando-se parte dele, se extasia e se inebria. O céu sacia sua sede de pureza e alimenta seu espírito, num ritual de purificação e de emancipação como ser. Como resultado, o céu azul faz a maçã ficar mais vermelha. O céu azul faz a maçã ficar mais vermelha.